As doenças sexualmente transmissíveis, ou DST, são aquelas que são adquiridas durante o contato sexual. O não uso da camisinha é a principal causa do contágio. Há diversos sintomas que devem ligar o sinal de alerta para a possível presença de uma doença sexualmente transmissível, como na mulher o corrimento no colo do útero ou vagina, na cor branca, cinza ou amarelada, dor a urinar ou durante a relação sexual, cheiro ruim na vagina, dor na parte baixa da barriga, que nós chamamos de baixo ventre ou o pé da barriga. É importante notar, entretanto, que alguns DSTs não apresentam sintomas, de modo que é importante manter uma rotina de acompanhamento médico regular com a realização de exames indicado pelo especialista. Importante ainda buscar o atendimento de um médico que possa seguir o atendimento no longo prazo. O cuidado principal no que se refere à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis é simples, o uso da camisinha ou preservativo feminino, masculino, que ela protege contra grande maioria das DSTs, garantindo um sexo seguro e sem preocupações. Além disso, a camisinha previne a gravidez indesejada. Então, sempre que desconfiar de alguma alteração nos genitais, procure atendimento médico nos postos de saúde. Os exames proporcionarão informações confiáveis ao profissional de saúde, que cuidará de você, indicando quais são os procedimentos necessários para restaurar o seu bem-estar. Seja um quadro mais corriqueiro de infecção ou uma doença que exige maiores cuidados, ter um diagnóstico preciso em mãos é o primeiro passo para a recuperação. Então, sempre que desconfiar o seu bem-estar, o seu bem-estar é o primeiro passo para a recuperação. Então, sempre que desconfiar o seu bem-estar, o seu bem-estar é o primeiro passo para a recuperação.